E ele chega trazendo esperança. O caminhão da saúde já rodou mais de 5 mil quilômetros pelas estradas de Minas Gerais. O veículo foi o caminho encontrado pelo sistema Faeng Senar para continuar com as consultas médicas e exames preventivos na população rural, seguindo rigorosamente as recomendações de saúde no combate ao coronavírus. A Alessandra foi a primeira a chegar na sede do Sindicato Rural de Corinto, em Minas Gerais. Às 7h30 da manhã, ela já aguardava para ser atendida. Porque é necessário a gente fazer e cuidar da saúde. Corinto, a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte, é um dos 43 municípios mineiros selecionados para receber o caminhão da saúde itinerante. Assim, o sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais mantém as consultas e exames preventivos, mesmo na pandemia. Eu fiquei sabendo, através da Secretaria de Saúde do município, que a fila de espera é de 2 a 3 anos para a mamografia do Papo Nicolau e também na área de PSA para os homens. Então, foi uma ideia de todo o sistema montar esse projeto, justamente para desafogar também o sistema público e atender os produtores rurais. É difícil o acesso às pessoas que moram no interior, tem mais dificuldade para conseguir consulta, fazer o exame, então foi muito bom. Eu agradeço muito a oportunidade que a gente está tendo hoje. O caminhão da saúde itinerante tem duas salas equipadas em que os pacientes são atendidos com privacidade. No caso das mulheres, são realizados o Papa Nicolau, prevenção do câncer do colo do útero e mamografia para detectar nódulos nas mamas. É um dos cânceres que mais mata as mulheres hoje. Em Corinto, 95 mulheres foram atendidas durante o mutirão de saúde. A prevenção faz direto. Da mama que não, agora deu uma chance e eu vim para fazer, para prevenir antes que aconteça alguma coisa. Este mês de mama, a mamografia, já tem 5 anos. O filho está com 50 anos. Estou fazendo agora de novo. Porque a gente já teve casos de câncer na família, né? Então, é uma ajuda muito grande que está tendo que fazer o exame aqui com o caminhão. Então, minha mãe veio e eu também vim fazer. A espera pela realização dos exames não teve aglomeração. É que o atendimento foi dividido. Parte das mulheres veio no período da manhã e o restante, depois do almoço. E mulheres e homens foram atendidos em dias separados. E para muitos deles, a prevenção era uma novidade. Eu nunca fiz. Aí aproveitei a oportunidade, né? Para fazer. O que você achou? Uma beleza, né? A gente não consegue nessa pandemia mais, né? É difícil. Caro, né? E aqui é de graça, né? Achei muito bom. É uma ajuda que a gente tem na zona rural, que ajuda todo mundo. Você já tinha feito esse exame? Não, não tinha não. Ah, eu antes não me preocupava muito, mas como agora que todo mundo lá no dia da palestra lá falou o que ia fazer, eu peguei e animei. 61 homens coletaram sangue para o PSA, que faz o rastreamento do câncer de próstata e em seguida passaram em consulta com o urologista. A gente avalia o paciente como um todo. Abdômen, região inguinal, órgãos genitais, às vezes uma hidrocele, testículos, tudo. E o toque também para ver se tem algum nódulo na próstata, algum carocinho, tamanho da próstata também, tudo, né? Para ver se há alguma alteração que vai levar uma conduta depois para a questão de promoção da saúde do paciente. O trem é de risco. Se não fazer, igual tem muita gente, não faz. Porque fica com medo, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vai alterar alguma coisa se a pessoa tiver necessidade, né? O cuidado com a saúde dos produtores e trabalhadores rurais não acaba no caminhão. Após consultas e exames, os laudos são enviados para as secretarias de saúde, que fazem o encaminhamento de acordo com os resultados. Na estrada, desde o mês de julho, o caminhão já rodou mais de 5 mil quilômetros. Nessa primeira fase serão 28 cidades atendidas, com um total de 5 mil atendimentos entre homens e mulheres fazendo todos os exames. A segunda etapa vão ser realizados mais 2.500 atendimentos em 15 cidades. Durante todos esses dias e esses atendimentos, nós conseguimos identificar mais de 10% de casos graves, tanto para os exames com os homens, como das mulheres. Ou seja, alguns casos foram encaminhados urgentemente para a capital, Belo Horizonte, para cirurgias e outros tratamentos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti